Eu sou como sou Vê que os nossos erros são A maior escola da vida Não me queiras apressar Deixa-me aprender por mim Eu sou apenas humana Tu és como és Tudo bem e por que não? Vê que os nossos erros são A maior escola da vida E sem pressa de chegar Vamos aprender por nós Somos apenas humanos Deixem-nos ser Amantes e mortais Quem é, quem será Que nos vai poder parar O amor que nos dão O amor que nós vamos dar E os meus amores são A maior festa da vida E não nos digam que não Deixem-nos amar assim Somos apenas humanos Deixem-nos ser Amantes e mortais Viver e mortais Amantes e mortais Ou amantes Amantes e mortais Ou amantes Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal